Se cada segundo é pra sempre Dá uma pausa no tempo antes do sol Que a luz da lua é mais atraente E a madrugada é só serol E elas vêm com ralço preto na boca Curte o frio, mas sempre com pouca roupa Traz tequila pra deixar festa louca Deixa festa louca, elas já tão loucas E elas vêm com ralço preto na boca Curte o frio, mas sempre com pouca roupa Traz tequila pra deixar festa louca Deixa festa louca Então vamos beber mais, sem parar Estelhado tremendo e a rua vai lotar E vão ter que aturar As naveira tocar Sem parar E hoje eu tirei o dia pra ver a mente frita E os fizzy vão soltar E eu não vou desligar Hoje eu me inspirei, mó vontade de viver Sem nenhum problema e muita vira pra beber Olha pro céu e sentir que tu em Amsterdã Vem a fumaça subir e saber que eu só vou dormir Amanhã Nem é fim de semana e eu já tô virado As mina acelerada me jogando em baloa E todo dia uma resenha Elas pegando fogo e eu sempre metendo lé Do tipo agente penha das checa eu tenho a senha Meu flow tá roubando a cena e as mina vão render O frevo tá no esquema elas gostam é da minha algema Então joga no tiratema que eu quero é rei No momento eu só vejo esse lindo céu aberto Vou botar em prática um pensamento concreto De quanto grave bate sempre no momento certo E as mina se assanha no movimento reverso E elas vêm com ralço preto na boca Curte o frio mas sempre com pouca roupa Traz tequila pra deixar festa louca Deixa festa louca, elas já tão loucas E elas vêm com ralço preto na boca Curte o frio mas sempre com pouca roupa Traz tequila pra deixar festa louca Deixa festa louca Então vamo beber mais Sem parar Os telhado tremendo a rua vai lotar E vão ter que aturar As naveira tocar Sem parar Hoje eu tirei o dia pra ver a mente frita Os bise vão surtar E eu não vou desligar Tô vendo curtir um frevo igual a gente Som alto fumaça Dona cachaça E bala no pente As partes sem graça Sabe que a massa Hoje tá presente Ha ha Bem vindo a minha Tomorrowland Ela de salto alto De top shortinho Nós cabelinho Traz tequila pra deixar festa louca Deixa festa louca Deixa festa louca Ela já tão louca E elas vêm com ralço preto na boca Curte o frio mas sempre com pouca roupa Traz tequila pra deixar festa louca Deixa festa louca Então ela já bebe mais Sem parar Os telhado tremendo e a rua vai lotar E vão ter que aturar As naveira tocar Sem parar Hoje eu tirei o dia pra ver a mente frita E os 15 vão soltar E eu não vou desligar Sabe que eu só vou dormir Amanhã Amanhã Amanhã